Sabe aquela bolsa que tu pode usar pro teu dia a dia, mas que ela vai também pra aquele evento, pra aquela festa? São esses dois modelos aqui, não é Pedro? É, hoje a gente trouxe essas duas peças que são completamente diferentes, uma não tem nada a ver com a outra, mas elas funcionam da mesma maneira, apesar da diferença. Essa alça dessa que tu tá na mão, que é a clutch de pregas, tu abre ela, ela se puxa toda, ó, assim ó. Ó, tu vai puxando ela, ela vira uma bolsa com alça longa, tu pode botar ela transpassada, da mesma maneira que aquela ali, que é a Alexander. E elas são um luxo, não é Pedro? Isso aqui vai de jeans ao... Ela é o máximo, pode, a alça é meio chatinha disso aí. Foi difícil pra gente colocar, mas agora a gente tira. Mas é que se não faz desse jeito ela cai. Ela tem que mostrar, olha aqui gente, se não é um luxo essa bolsa. Ela serve quase como uma clutch também, quem gosta assim... Mas sem dúvida, elas são maravilhosas. E essa aqui já é aquele modelo mais molengão, né? Que vai ficando cada vez mais macio, coloca ela embaixo do braço, assim, ela vai acufando. Ela é uma bolsa super leve, ela é mais leve que aquela. Ela é mais leve. E são duas bolsas que tu usa tranquilamente, em qualquer ocasião, no dia a dia e à noite. É, mostra dentro depois ela, acho que dá pra dar um close depois no fogo. Ela é toda de pelica dourada por dentro, olha gente. São peças bem importantes, são peças assim que... Ah, eu tô gostando da coleção, tô com orgulho de mostrar, elas tão bonitas e acho que tão com preço justo. As condições de pagamento ali na loja também são ótimas, a gente parcela tudo em 10 vezes. Bárbaro. Dá pra fazer e a vista tem descontão. Então, tudo é negociável, tudo é possível. Mesmo com esse aumento que teve agora de dólar, teve aumento... Como são peles importadas, a gente tem que estar sempre tabelando pelo dólar. Eu preferi tirar um pouquinho do meu markup ali pra poder manter o mesmo preço. Porque se tiver que vender pelo preço que é, aí eu acho que aumenta muito o valor e não é justo, sabe? Claro. Porque não fica justo com o cliente e são peças que duram uma vida toda, elas são muito gostosas. Elas são barbas, não é? E assim, ó, gente, a gente quer avisar pra nossa audiência agora das cidades do interior que quiserem fazer assim, as mulheres se reúnem e chamam o Pedro Taígo. O Pedro vai. Vai com o Arsenal, né, Pedro? Vai. Pra gente se divertir, né? Dá pra gente combinar, se a gente conseguir... Sapatos, botas, eu acho muito bacana isso. Eu acho que combina com umas semaninhas de antecedência, dá pra eu preparar um material bem bonito, a gente levar também e faz... É, porque normalmente o pessoal do interior espera uma ocasião especial pra vir pra Porto Alegre. Não, mas a gente vai também. Mas o Pedro vai até vocês. E quem quiser comprar online, o frete é uma cortesia minha, eu mando pro Sedex, ali no prazo do Sedex, que são sei lá quantos dias úteis, dependendo da cidade. Mas o frete é uma cortesia do ateliê, a gente pode escolher qualquer peça, em qualquer cor, fazer com qualquer acabamento, escolhemos a cor da ferragem, a cor do forro. Se nenhuma, se quiser fazer uma completamente sob demanda, tanto a cor do piton quanto a cor do forro, lógico, o prazo se estende um pouco, mas dá pra fazer. Tá, mas tu não trabalha só com piton, tu trabalha com pirarucu também, meio cor do normal, né? Eu, na verdade, tô gostando agora, eu não trouxe nenhuma bolsa, mas depois a gente vai mostrar umas de inguia, pele de inguia. Ela parece um coro liso, mas não é um coro liso. É bem interessante, ela tem uma textura muito sutil, assim. E nos últimos programas, gente, a gente tem mostrado bolsas, mas o Pedro trabalha com sandálias, com sapatos, com botas incríveis. Mas as botas estão lindas, as botas estão lindas, lindas. Cintos, algum detalhe, porta-cartões, cadeiras, não é? O ideal é que vocês vão lá na loja me visitar, seria o mundo das maravilhas. Ou então chamarem o Pedro, porque daí ele leva tudo. Tudo dá pra programar, é só a gente combinar. O Instagram, ele é um bom catálogo. O Instagram, ele tá com um bom catálogo. Porque ali tem tudo, né? É, tem todo o acervo de todas as peças produzidas. A gente faz muita publicação, todos os dias tem conteúdo. E, enfim, quem tiver alguma dúvida também de como usar, ou quiser uma sugestão, eu tô à disposição. É, o bom é que tu dá essa consultoria. É. Isso eu acho bacana, porque tu entende muito de moda. Gente, eu acho que eu vou ter que criar um slogan pro Pedro do Rico. Porque depois de uma coisa que tu não quer mais saber de nada. Um slogan muito bom. Tipo isso. Tipo isso. Depois que a gente tem uma bolsa, um sapato do Pedro do Rico, eu duvido que vocês queiram outro.